Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, bom domingo. Hoje não é simplesmente um domingo, hoje é dia de Atlético, hoje é dia de furacão, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, confronto contra o Havaí e um confronto que em outro contexto, acho que até a própria torcida do Atlético teria uma aceitação maior. O que eu quero dizer com isso? Acho que era um confronto que o pessoal imaginaria nessa altura do campeonato ser mais fácil. O Havaí surpreende nesse início de competição e eu acho que o Atlético decepciona de alguma maneira nesse início de competição, tanto que o Havaí se encontra na frente do Atlético, mas como o próprio Filipão falou, um jogo para iniciar e manter um processo de recuperação. A recuperação não é um fato, a recuperação é um processo desse jogo contra o Havaí na nossa casa e é muito importante. Fica o incentivo, fica o apoio de quem puder ir no jogo. Sei que está frio, sei que o ingresso não é barato, mas poder estar na Arena da Baixada, apoiando o time não somente nos confrontos de Copa, mas também nos confrontos de Campeonato Brasileiro. Mandando um salve aqui para todos que estão vendo o vídeo. Deixa o like aí, rapaziada, custa nada deixar o like, comentar no vídeo. Comenta qual seria a sua escalação, se você tentaria alguma mudança. Eu já prometo que não vai ser a escalação convencional que eu vou propor aqui. E, obviamente, também vou pedir para vocês darem uma moral para os nossos patrocinadores. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Link na bio para quem quiser entender quais são os verdadeiros serviços da Evolução Pisos. United Gen é a melhor academia de Curitiba. Fica na Água Verde, ele pertinho da Arena. E, obviamente, a Cateó, que é a nossa parceira. E lá na live do jogo, a gente vai fazer uma postinha junto com vocês na Cateó, beleza? Seguinte, vou botar o campinho na tela. Como vocês sabem, nesse quadro a gente pega o campinho e a gente basicamente escala o time do Atlético. Eu acho que a gente precisa partir de algumas ideias. Primeiro, imagina um contexto muito parecido com a Havaí Internacional. Que contexto foi esse? Sei que nem todo mundo viu o jogo. Um contexto de ataque contra a defesa. O Havaí se defendendo, saindo em algumas bolas. Lembrando que o Havaí tem desfalques importantes, como é o caso do Buriqui. Como é o caso até mesmo de Guilherme Bissoli, que pertence ao Atlético. Então, imagina uma postura até mais defensiva do Havaí. Que joga com uma linha de quatro com pouco avanço dos laterais. Joga com três jogadores de muita pegada no meio campo. Três jogadores na frente que flutuam e tentam sempre provocar o erro da defesa adversária. Então, acho que vai ser um Havaí com linhas baixas, tentando qualquer tipo de pontuação. Primeiro passo, um Havaí que vem sofrendo no jogo aéreo, sabe? Principalmente o jogo lateral. Contra o Juventude, sofreu no jogo aéreo. Mas, por exemplo, no jogo contra o Coxa, já sofreu no jogo lateral. Então, pra gente ter muita força pelos lados do campo. E também, é isso que eu falei. A gente vive um processo de recuperação e tudo mais. A gente vive um processo de entrosamento da equipe. É uma equipe que chega em maio. Ainda não tá entrosada, mas também acho que pode ser um momento pra fazer alguns testes. Então, vem comigo pra gente montar esse time. No gol, eu começaria fazendo um teste. Eu iria de Anderson. Por quê? Porque a gente sempre fala, ah, o Atlético precisa de um goleiro. O Atlético precisa de um goleiro. O Atlético precisa de um goleiro. E eu acho que o Anderson, ele merece uma oportunidade no contexto de campeonato brasileiro. Não só pegando contexto de campeonato paranaense, sabe? Acho que o Anderson, ele é bom goleiro. Acho que o Anderson, ele tem essa capacidade de ser um reserva ali pro Bento. Mas a gente tem que ver. E a gente só vai conseguir ver se ele for testado. Um jogo que a gente deve ser pouco atacado e tudo mais. O Bento, pra mim, vem bem. Não é um contexto assim. Vou barrar o Bento. É mais um contexto. Quero observar o Anderson, ao invés de ir pro mercado e poder meter os pés pelas mãos. Tem um goleiro talentoso ali. Tem a própria Léo Link, acho que é um goleiro talentoso. Mas acho que a gente precisa, obviamente, entender o potencial do elenco antes de buscar no mercado outros nomes. Então, o Anderson é uma das minhas primeiras mudanças. Na zaga, eu manteria a zaga. Gostei bastante do jogo da zaga. Principalmente do jogo desse senhorzinho aqui, o tal de Nico Hernandes. Tem algumas observações em relação ao Nico Hernandes. Mas manteria a zaga, acho que o Nico dá um pouquinho mais de qualidade na saída de bola. Um cara de boa personalidade ali, sabe? Consegue jogar um pouco alto, tem boa velocidade. Manteria o Nico. Acho que é um jogador que assoma ali nesse lado esquerdo do Atlético, que sempre tem muita força. Pelo lado direito, o Pedro Henrique. Pensando nesse jogo aéreo e pensando também nos pilares do time, né? A gente precisa montar um Atlético equilibrado. Não um Atlético só com juventude, nem um Atlético só com experiência. Não sei nem se dá pra falar que o Pedro Henrique só tem experiência. Mas eu montaria essa zaga assim. Acho que é uma zaga equilibrada. Gosto muito do Matheus, gosto muito do Façon. Mas pela resposta que deu em campo, com clinchite e tudo mais, acho que é uma zaga que faz sentido. Nos lados de campo, como eu falei. É um jogo pra você ter muita força pelos lados. Então, eu não remediaria muito, não. Pra mim, são os laterais hoje titulares. Kelvin, nessa boa sequência aí que vem tendo na lateral direita, oferecendo apoio, chegando na frente. Mas também bem estável atrás, né? Nossa grande preocupação com o Kelvin sempre foi defensivamente. Acho que ele tá conseguindo manter um bom número. A gente fez até um vídeo nessa semana elogiando essa sequência do Kelvin. Falando do número de desarmes e tudo mais. E o Kelvin vem bem na esquerda, o Abner. Acho que não tem muito mistério. Sempre ajudando ali o ponta esquerda. Sendo uma peça pra qualificar a saída de bola. Pra dar mais criatividade nesse campo de ataque. Sempre vindo por dentro. Deixando o ponta na amplitude. Então, acho que a defesa parte muito por aí. A verdadeira mudança mesmo do jogo contra o Libertar, o Anderson. Lembrando, acredito que é um Atlético que ainda precisa de entrosamento. E isso vai pautar a minha escolha dos volantes. O Atlético vem tendo um revezamento muito grande de volantes. Acho que tá na hora de definir essa dupla logo. Talvez sejam as posições que mais me incomodem nessa grande indefinição. Então, por um lado, o Hugo Moura. Sendo esse cara de mais pegada, mas chegando um pouquinho mais à frente também. Sabe? Contra o Libertar, em alguns momentos, ousou. Se soltou. Trabalhou bem nessa entrelinha. Os volantes construíram muito bem no meu jogo contra o Libertar. Então, o Hugo, dessa sustentação. Um volante bom na cobertura. Baixa com os zagueiros pra fazer a saída de bola. Mas também vem sendo um cara presente no campo de ataque. E no lado esquerdo, eu iria de Christian. Eu iria de Christian por uma série de motivos. Acho que é o nosso jogador que tem mais soluções com a bola. Óbvio, a concorrência é alta. Matheus, Brian, Cittadini. Mas acho que o Christian entra bem na área. Explora bem entrelinha. Sabe? Um jogador que tem boa batida de média, longa distância. Gosto do futebol do Christian. Acho que ele soma ali. Tem um bom poder de interação nesse lado esquerdo do ataque do Atlético. Então, não vejo muito problema do Christian ser esse nosso segundo volante. Lembrando do melhor momento do Christian. Foi com o volante de mais pegada, que era o Richard. Então, pode ser uma dupla reeditada agora com esse camisa 5, sendo o Gumbu. Tem quatro jogadores à frente. O quarteto ofensivo do Atlético sempre com muitas opções. Repito. Jogo de força pelos lados. Coelho de um lado, Canob e do outro. Acho que pelos gols vão chegar bem no jogo, sabe? Acho que vão ser jogadores assim que vão estar com a confiança legal. Coelho partindo pra cima. Indo pra um contra um. Buscando essa finalização. Buscando o jogo um pouquinho mais por dentro, em alguns momentos. Mas, sendo esse cara também que se sente confortável. Indo muito pro fundo. Já o Canob, com uma característica um pouquinho diferente. Um cara de muita coletividade. Sempre querendo afundar, buscando esse camisa 10. Mas, um cara que também vem se aproximando um pouquinho mais do gol. Acho que o Canob precisa ser incentivado a estar participando sempre de gols, de assistências. Jogador que cria um volume muito interessante pra ali. Ajuda a proteger o Kelvin. Enquanto o Abner sempre dando esse apoio ao Coelho. Então, acho interessante esse posicionamento aqui dos pontos. Acho que hoje não tem muito mistério quanto a isso. Aí, faltam camisa 10 e o centroavante. Na teoria, são escolhas óbvias. Assim, a gente tem todos os indícios que Pablo e Terence sejam esses nomes. Terence vem fazendo uma temporada incrível. Mas, eu acho que são duas posições pra fazer alguns testes. Repito. Não é questão de barrar. É questão de alguns testes, sabe? E, na camisa 10, eu gostaria de ver o Marlos por jogar contra uma defesa fechada. Por jogar com uma defesa que a gente vai ter que explorar muito o lado do campo. E o Marlos é bom ativando esses pontos. Eu e o Marlos. Quero muito ver o Marlos começando o jogo. Acho que é um contexto muito diferente do que você entrar ao longo da partida. Então, botaria o Marlos aí pra flutuar. Pegar essa bola no pé dos volantes. Ver esse jogo de frente. Buscando uma enfiada de bola. Buscando uma interação no pivô ali, sabe? Uma finalização de média e longa distância. Acho que o Marlos, mesmo não se destacando tanto ainda, ele entrega muito pro jogo. E, na camisa 9, vocês vão falar de Vitor Rocha. Eu tenho certeza. Mas, eu iria de Romo. Entra bem contra o Libertar. É um jogador que pode ficar mais na área. A gente falou desse jogo lateral, desse jogo aéreo, que é um jogo que o time do Havaí vem sentindo dificuldade pra marcar dos adversários. Então, acho que o Romo, como o Vitor Rocha, como outros nomes, assim, precisam estar jogando por serem jovens e precisarem pegar essa cancha de campeonato brasileiro. Romo, um cara que pode ser esse cara da transição, forte também. Participou de bons contra-ataques contra o Libertar. Mas, é esse cara da área. Ele domina bem a área. Tanto que é o nosso artilheiro da temporada, sabe? Então, um time que, acho que atacaria mais ou menos assim, traz o Abner um pouquinho mais pra dentro, o K9 um pouquinho mais pra dentro, deixa o Kelvin por aqui, os volantes participando da construção. Acho que o Marlos também, ele tende a encostar menos no Romo. Terence encosta muito no centroavante. Acho que o Marlos, ele viraria, na realidade, mais um meia mesmo, sabe? O Christian, até por aqui, sabe? O Abner fica bem no apoio, o Coelho bem aberto. O Christian sempre buscando esse corredor, explorar bem essa entrelinha, algo que ele faz bem, sabe? Em alguns momentos, o Christian encosta até mais pra cá. O Hugo mais na base da jogada. Um Atlético jogando e se sentindo confortável em bloco alto, sabe? A gente vê mais ou menos algo assim, é de posicionamento, defensivo marcando no 4-4-2 de sempre. E é isso, o desafio pra gente é ganhar, pontuar, subir nesse campeonato brasileiro e começar a sonhar, como vem insistindo Luiz Filipe Scolari. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre.